Olá, boa tarde pra você. O Ministério Público Federal, no Distrito Federal, entrou com uma ação de improbidade administrativa contra servidores do Ministério da Saúde e Anvisa, que autorizaram compra de remédios chinês para tratamento de leosomia pelo SUS. Os acusados, que atua em Mato Grosso, decidiram pela aquisição do produto, mesmo depois do alerta da falta de comprovação e eficácia do medicamento. Quem tem os detalhes é a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Erika, boa tarde. Ao todo, cinco pessoas foram denunciadas. Em julho do ano passado, o Ministério Público Federal já havia pedido judicialmente a suspensão da compra desse medicamento. Tudo isso, segundo o MPF, porque o remédio foi comprado mesmo com uma orientação técnica da ineficácia dele e também os estoques do Sistema Único de Saúde já estão cheios. Então, não haveria a necessidade dessa compra. Caso sejam condenados por improbidade, esses acusados podem ficar sem a função pública e ter os direitos políticos suspensos por até três anos, por exemplo. Erika. Obrigada, Evne. Obrigada, Evne.